Boa noite, Aefs. Vou falar bem rápido, porque pra variar eu tô pregado, tô de fora de casa desde ontem, 8 horas da manhã. Mas vamos falar aqui um pouquinho de economia pra manter o nosso compromisso, tá? Vamos falar hoje sobre como que a gente estimula uma economia pra crescer finalmente, como que a gente vai fazer a nossa economia voltar a crescer, fazer o nosso PIB voltar a crescer, né? A única forma de fazer isso de forma sustentável é estimulando renda, né? E a renda estimula o consumo e isso aumenta o PIB. Só que esse estímulo não pode ser um estímulo artificial, como foi feito pelos governos aí Dilma e Lula ali, o segundo governo Lula também foi feito muito, porque isso é que aconteceu o contrário, você vai destruir a economia, né? Esse é um detalhe muito importante, porque a única forma de você aumentar a renda de forma real e sustentável é estimulando a produtividade de um país, estimulando a produção. E isso não é governo injetando dinheiro no país, tá? De forma irresponsável. Como que você aumenta a produtividade do país? Isso inclusive tá na agenda da equipe econômica e do governo, assim que essas reformas essenciais passarem. Não é coisa simples, isso leva tempo, tá? São ações de médio e longo prazo. Mas como que você aumenta a produtividade? O que que acontece quando você estimula a produtividade de um país? Você vai ter mais empresas e empresas maiores e melhores também, né? Com isso você tem mais empregabilidade, mais empregos, né? Com isso também você aumenta fatores de produção, né? E isso faz com que a economia inteira cresça, né? E gere renda e qualidade de vida pra todo mundo, ao mesmo tempo que estimule um crescimento saudável, porque tem renda e consumo e não injeção de, vamos dizer assim, hormônios anabolizantes da economia de formas artificiais que foram feitos pelos governos anteriores, certo? Então lembra, renda é igual a consumo, que é igual aumento de PIB. Só que essa renda tem que ser estimulada de forma sustentável e real e não com anabolizantes. E como que você estimula de forma sustentável e real? Aumentando a produtividade desse país, né? Isso aumentando a produção, que nosso país tá horrível essa produção. E isso tudo vai fazer com que aumente as empresas, né? Emente empregos e aumente fatores de produção. E tudo isso também depende de investimento. E investimento, infelizmente, a gente tá aí há quase 12, 13 anos com investimento pífio e caindo no Brasil, né? Que é um dos pontos mais importantes que a gente vai precisar rever pro país voltar a crescer.